Um tiro a queima roupa, outra cicatriz Senti a dor, a pele, por tudo que eu não fiz O aperto aqui no peito, me roubou amanhecer Eu dei meu melhor Tem dias que parece, que não vou conseguir O medo me persegue, me impede de sentir Eu só quero amar direito e ser tudo o que eu puder Seja o que for, venha o que vier E se caso for, eu posso esperar A chuva passar Pra tudo recomeçar Nenhuma dor é pouca Nos erros aprendi Na vida sempre louca Amar é decidir E a cada nova escolha É o que precisa ser Nem sempre o melhor E às vezes não tem outro jeito O jeito é seguir Lembrar o que me fere Também me faz sorrir Escreva em um bilhete Escreva em um bilhete Ame tudo o que puder Seja o que for Venha o que vier E se caso for Eu posso esperar A chuva passar Pra recomeçar Pra recomeçar E se caso for Te ter que esperar A chuva se vai Pra tudo recomeçar Pra tudo recomeçar Tudo recomeçar Pra recomeçar Obrigado.